Fala, turma! Hoje é dia de reparo e mod, tá? O mod vai ser um plus aí, a gente não sabe se vai conseguir, mas vamos tentar. O Giovanni, da OS3226, nos mandou a seguinte placa, RTX 3060, 8GB da Zotac, beleza? E ele fala aqui que quando força a placa em jogos, ela dá problema, ela crasha, ela fecha, ela... Vou até virar aqui, ó, rapidinho, ó, vocês podem acompanhar. O próprio pessoal que manda a placa, ele escreve isso, e é exatamente isso que ele relatou, tá bom? Esse é o termo dele, eu vou deixar aqui. A placa em questão que a gente tá falando é essa aqui. É até uma OS um pouco antiga, é a 3226, a gente já fez até umas placas na frente, por quê? A gente tava separando ela pra fazer exatamente esse vídeo, tá bom? Então o que a gente suspeita que essa placa tem? Defeito de falha de memória. Inclusive a gente já mexeu numa placa aqui no YouTube, um caso até parecido, foi numa pallet, né, eu vou deixar o link aqui, e vocês podem acompanhar se vocês não assistiram, e foi memória, tá? Possa ser que essa também seja a mesma coisa, só que um detalhe, essa aqui é uma 3060 de 8GB. Então assim, se a gente conseguir realmente reparar ela, for só um modo de memória, e ela voltar a funcionar perfeitamente, ainda possa ser que a gente faça um mod. Então ela é de 8GB, a gente pode tentar aí colocar ela pra 12, tá? A gente já fez isso uma vez, mas era uma placa funcionando, não era nessa situação, e também não era no Mazotac. Então possa ser que não funcione, tá? Então a gente vai tentar aí ver se consegue fazer essa proeza aí, o canal já tá parado com lance de mod, eu sei que o pessoal que acompanha gosta até mais de mod do que de reparo, então é isso. Se você ficar até o final, você provavelmente vai ver a modificação dessa placa. O início vai ser o reparo, que a gente vai começar agora, e depois vai aí, a gente vai tentar o mod, e aí o Giovanni vai ganhar de presente aí uma 3060 de 12GB, já que a dele original era 8, tá? E é isso aí, bora pro vídeo. Então, ó, vou ligar aqui rapidinho, vamos entrar no Windows, dá uma reiniciada. E como o Giovanni relatou ali, não é sempre que dá o problema, é mais quando força mesmo em carga. Só que a gente vai tentar rodar um software aqui que acusa a memória um pouco mais rápido, que é o Fumac ROG. E aí se der pra mostrar pra vocês assim, já de cara, aí a gente vai pra um outro teste, que é da própria NVIDIA aí, sim, tentar localizar qualquer um módulo que tá com defeito. Tá sem o drive, instalar aqui rapidinho. Ó, instalou, acabou de instalar. Então, como pode ver, ó, é uma Zotac da PC Patria, né? Mesma dona da Safari. Ela é 8GB, a SK Rinex. E assim, até então de drive, tá tudo certinho com a placa, não tem nada aí que é normal. Eu vou abrir o MCFT Band aqui pra gente acompanhar as frequências e vou aí pro Fumac ROG. E o lance, e o lance é isso aqui, ó. Quando a gente habilita aqui, ó, a gente tá habilitando o scanner de artefatos, tá? A gente vai habilitar aqui, vou colocar aqui 1GB, quase 2GB. Vamos ver aí se ele já pega alguma coisa. Fechou, fechou. Vamos pra um segundo teste. Agora foi. Bom, mas ele tá fechando, ele não tá aguentando o gerencial. Tá travando, tenta rodar pelo Vulcan. Então, é basicamente o que o Giovanni fala. Ele tenta rodar alguma coisa e, ó, o teste simplesmente ele crasha. Eu vou tentar colocar nenhuma memória. Um jeito simples aí. Aí também parece que tá fechando. É, ó. Essas travadas é bem típico de memória mesmo. Aí, se não der, a gente já tenta ir direto pro da NVIDIA mesmo. Trava. Mas, basicamente, aqui onde tá 0, ia aparecer alguns números. Aí, ele realmente tá, o scanner tá pegando aí os artefatos. Então, vamos, vou desligar aqui, né? A gente viu que tá impossível de usar a placa. Vamos rodar aqui um teste da NVIDIA, que tá no pendrive. E aí, a gente vai ver se consegue pegar alguma coisa. Aí, a gente vai entrar na pasta 3000, né? Vamos colocar o comando aqui, ó, 94 barra 124, que é um script que a gente mesmo criou. E aí, ele vai rodar aqui o teste e vai tentar localizar algum problema. Esse é um teste próprio mesmo de memória e bastante preciso. Utilizado aí nas fábricas e tudo mais. Aí, ele já deu um log de erro. Pode ver, ó, bad memória. Então, ele, aqui, ó, no new maths, ele pegou aqui bad memória e deu esse código de erro. E um falha bem grande. E aí, a gente vai dar mods aqui, que é o log. Descendo aqui embaixo, ó, aqui ele já deu o erro. No A0, a gente vê aqui em leitura, não tem erro. Em escrita, não tem erro. E desconhecidos, uns erros que o próprio software fala que é desconhecido, também não tem erro. O A1, a mesma coisa. Só que quando a gente cai pro C0, em leitura, ele tá ok. Em escrita, ele tá ok. Mas nesse supostamente erro desconhecido, ele já deu um número bastante grande, tá? C1 também não acusou nada. Então, a gente conclui que o C0, ele tá com erro aqui. O próprio método se chama de desconhecido, né? O Knal. E deu esse erro bastante grande. Então, assim, a gente vai trocar a C0, vai voltar pro Windows e vai ver se aquele travamento passa. Passou, deu tudo certo, aí a gente tenta aí fazer o mod, beleza? Abrindo aqui. Ponto, destaquei. Ó, a gente meio que quase abriu ela inteira. A placa está bastante nova até. Pra ver se tem um pad, pasta original. Eu acho que o dano dessa placa nem chegou a abrir ela. Mas é o que aparenta. Então, pessoal, ó, pra gente entender o que é A0, o que é B0, o que é... Aquelas informações que a gente viu no método. São aqui, ó. É sempre desse sentido pra cá que se conta. Então, esse vai ser o A1, tá? O A1. Esse vai ser o A0. Aí, esse vai ser o B1, B0, C1 e C0, tá? Essa placa aqui, como já diz, né? Ela é 8GB. Então, ela veio com um corte natural aí de memórias. E no caso, eles cortaram o canal B, tá? A gente pode ver que não tem memórias aqui, beleza? Então, como o software acusou C0, a gente sabe que o C0 é essa aqui, ó. É essa memória que a gente tem que trocar pra ver se ela volta a funcionar no Windows sem travamento. A gente trocou essa memória aqui, funcionou. Aí, a gente faz uns testes básicos lá de desempenho pra ver se vai mudar alguma coisa. E aí, parte pro mod. O mod, a gente acredita que tem que colocar as memórias aqui, mexer no resistor rebrand, né? Tem que tirar de rebrand que tá em rebrand e atualizar essa BIOS, tá? A gente vai ter que fazer um update de BIOS aí, pra poder aí fazer a leitura do canal B. Porque essa BIOS que eles colocam aqui, nativamente, ela tá desligando esses módulos. Então, não adianta só soldar a memória, porque ela não vai ler. Ela não tem informação pra ler esses módulos de memória. Foi cortado. Então, é isso aí. Ó, aqui, como é uma memória só, a gente já demonstrou várias vezes que a gente troca com o soprado térmico. A gente vai conseguir fazer esse trabalho aqui só, utilizando o soprado térmico, tá? Não tem risco nenhum. Quando é muita memória, a gente pode até fazer na máquina BGA, mas como aqui é só uma, a gente consegue fazer aqui. Então, vou ligar aqui, vou ligar meu exaustor. Eu posso ser que vocês escutam um pouco de barulho. Ó, já removi, foi bem rápido. Agora, eu vou ligar aqui o ferro de soldo. Essa memória SK Hynix aqui, ela tem realmente um problema aí, que a gente até relatou no outro vídeo, com temperatura, tá? Então, como ela fica próxima aqui das fases de alimentação, o calor da fase acaba passando pra ela e ela esquenta junto. Por isso que ela tá suscetiva a dar defeito. Tanto o canal B0, o C1 e o C0, tá? Porque ele fica nesses canais aí de fase de alimentação. Uma coisa que eu pensei que eu poderia até fazer aqui, seria acrescentar um MOSFET a mais, por causa do mod. Mas eu vi que essa placa aqui já tem dois canais de alimentação aí pras memórias, então a gente nem vai precisar fazer isso aí. Vamos só seguir limpando aqui, soldo antigo. Então, é isso aí. A área tá limpa. Então, aqui ó pessoal, pode ver, nenhum pé de arrancado, nenhum verniz saiu. Perfeito, tá? Aqui é só realmente agora soldar a nova memória. Nesses capacitou que às vezes a gente tira, né? Putz, cuido, barra que o ferro não saíram. Então, é isso aí. Realmente, só colocar a nova memória aí e torcer que dê certo. E aqui a memória que eu tirei. Ela tá bem novinha, que essa memória aqui, assim como a Micron 8, ela saiu com um problema aí de temperatura. Então, ela dá bastante problema, tá? Agora a gente vai soldar a nova memória aí. Aqui tem um ponto certo de colocar. O da bolinha tem que seguir um cortezinho que tem aqui. A NVIDIA geralmente é uma pra lá ou tá pra cá. Uma pra lá ou tá pra cá. Está soldada. Agora a gente só vai esperar esfriar. Vai montar, vai ir pro Windows e ver se parou de bugar, tá? Se eu continuar bugando, pode ser que essa memória que a gente colocou não tá muito boa. Porque é uma memória usada. A gente só tem nova da Samsung. As carras que a gente não tem nova. E aí a gente vai ter que trocar de novo. Mas eu creio que vai resolver, tá? Então, vamos pro teste aí. Vamos só esperar esfriar. É, continuando dando vídeo. Vamos ver aí se a gente consegue rodar o ROG. Subiu com o drive. Então, significa que ele aceitou a memória que a gente colocou. NL Electronics. É, você que tem uma placa com defeito, manda pra gente aqui. Que vai dar, ó. Dependendo se for uma 30, 68 GB. Quem sabe não vira um mod desse aí. Que a gente tá fazendo aqui. Então, igual da outra vez, a gente vai abrir o MSI. O GPU-Z. Tem algum problema, anomalia de drive. Não, tudo certo. Como, geralmente, quando tem algum problema de drive. O Omega-Hat ficar zero, a memória ficar zero. Então, até então, do jeito que a placa tava, ela tá. Então, nada de novidade. Até melhor, né? Porque o procedimento não danificou ela mais. A gente vai rodar o Vulcan primeiro, que é um teste mais tranquilo pra placa. Tava travando também da outra vez. Vamos ver se resolveu. Ó, não fechou. Eu acho que nesse momento aqui já teria fechado. A placa não fechou. E agora vamos colocar Mega. Colocar Mega. Eu vou colocar logo 3, vai. Outra vez eu testei 1.700, vou colocar logo... Um teste até mais pesado. Também tá rodando. Não tá pegando nenhum artefato. Tudo certo. Então, é isso aí. Eu acho que já dá pra gente fazer um teste de benchmark e fazer o mod. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer só um teste rápido no Superposition. Pra ver se vai ter... Se realmente a placa ficou boa, né? Porque o Superposition já é um teste aí que simula quase um jogo, né? Na real, ele chega a ser até mais pesado que diversos jogos aí. E vamos fazer um teste de pontuação, né? Vamos ver se vai dar diferença. A gente roda o quê? O 8K, né? E aí a gente tá querendo jogar pro time das memórias, né? O time dos Mega. Então, pessoal, a gente ia fazer o teste de benchmark, mas, ó, parece que a gente tá crachando. Aquele teste lá, o ROG, tudo passou. Mas no Superposition ainda tá crachando. Ou seja, provavelmente essa memória que a gente colocou não tá muito legal. Então, a gente vai trocar mais uma vez a memória. Vai voltar pro Superposition. Vamos ver se, de fato, resolve. E aí a gente segue com os testes. Então, a gente trocou pela segunda vez a memória e tá piorando, tá? As memórias, as cartas que a gente tem, não tá confiável. Inclusive, o Mods até travou aqui e não consegue prosseguir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Samsung, tá? A Samsung a gente comprou um ótimo batch. Exatamente pra fazer mod, aumentar a memória de placa. Inclusive, a gente fez até alguns serviços pra cliente. Não foi muita gente que procurou. Mas teve alguns casos que a gente fez. E é isso. Então, a gente vai colocar Samsung ali. Porque a gente tem memória nova, confiável. Então, se realmente for problema de memória que aparenta ser, vai resolver. Porque o primeiro caso ali ainda tava travando no ROG. A gente trocou a memória, parou de travar no ROG. Mas aí começou a travar no Superposition. Aí a gente trocou de novo. E agora tá travando no Mods, coisa que não tava travando. Ele conseguiu até dar o log. Então, a gente vai trocar todas as memórias. A gente já vai tirar o canal A e o canal C. Colocar Samsung. E o B, que não tem, a gente vai colocar também. Só que vai dar pra fazer um teste de comparação antes de fazer qualquer modificação. Porque a gente não vai mexer no resistor rebrand. E nem atualizar a BIOS. Então, assim, a placa ainda vai funcionar como 8GB normal. Aquele módulo que a gente colocar ali. Porque a placa já vai estar estressada no calor. A gente já vai colocar de uma vez. Não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, pessoal. A gente trocou, tá? Já tá tudo Samsung aqui. E vamos pro teste aí. A gente não fez nada de mexer em resistor, BIOS, nem nada. Então, vamos ver exatamente o que acontece quando faz essa troca aí de SK Rynx pra Samsung. Como que a placa se comporta. Vou colocar aqui o Windows de novo. Eu vou ligar pro NoRyzen. Fica mais fácil. Continua dando o vídeo. Vamos ver se vai vir com o Drive. Isso aí. Ó, tela preta. Isso significa o quê? Que o Drive tentou ler uma SK Rynx e tem uma Samsung. Então, pra gente fazer essa modificação e fazer ele entender que é uma Samsung, a gente tem que mexer nos resistores, tá? Vou mostrar aqui qual que é os resistores. Tá vendo aqui, pessoal? Tem uns resistores que a gente vai ter que mexer. É aqui que tá a configuração aí que a BIOS determina qual memória vai trabalhar. Então, vou jogar aqui no micro só pra vocês verem. E vou começar a trocar os resistores. Vocês vão entender a posição aí. Então, esse que tava aqui foi pra cima. Esse eu simplesmente vou tirar fora, mas aí o que acontece? Vou jogar ele pra cima, que daí ele corta a comunicação. E esse aqui eu vou jogar pra frente. Com essa configuração, a placa já tende a reconhecer o Samsung, tá? Mas ainda vai ser 8GB, tá? Ainda vai ser 8GB. Vamos lá. Agora, aquela tela preta que a gente viu, não é interessante a gente ver de novo. Ela já tem que entrar no Windows ali e funcionar. Beleza. Já tá seguindo no Windows, tá tudo certo. E agora eu tenho que reconhecer o Samsung lá no GPU-Z. Mais uma vez, atualizando, ele pede música no Fantástico. É, esperar, né? Então, como pode ver, ó. 30, 60, Samsung 8GB. Agora a gente vai voltar lá, vamos fazer uns testes de benchmark. E depois aí sim a gente vai ativar e vai tentar deixar ela 12GB. Mas primeiro vamos fazer os testes com ela com 8GB. Então, de novo, pessoal, vamos ver se agora vai, né? Porque a gente trocou, foi tudo. Ela continua 8GB. Vamos lá. É, pessoal, continua o problema. Realmente não foi resolvido. É, vamos comprometido. Vamos tentar colocar 12GB aí. E ver o que acontece. Então, como a gente acompanhou, não funcionou. Ficou a mesma coisa. Inclusive, a gente testou agora no modo. E antes estava acusando o canal C0. E agora ele está acusando o canal A1. Então, como a gente mudou o strap da placa, mudou completamente o comportamento dela, como ela lê as memórias. Então, de fato, a gente não tinha um problema de memória. A gente tem um problema no chip, tá? Para finalizar aqui, a gente vai tentar colocar essa placa em 12GB e vai ver o que acontece. A gente não sabe se vai piorar o defeito ou se vai resolver ou se vai ficar igual. É, o resto que a gente tem que mexer é esse aqui, ó. Tem que pegar esse resto que está aqui e colocar ele para cá, tá? Então, vamos fazer aí e depois atualizar a BIOS. Já coloquei aqui a BIOS, já fiz aquele esquema no resto que eu comentei com vocês. Estou ligando aqui pela primeira vez. Vamos para o Windows. Vamos ver se a primeira vai dar vídeo. Hoje eu montei ela, porque eu acho que ela vai dar. É, deu vídeo. Então, reconheceu a BIOS normal. Agora vamos ver no Windows. Provavelmente ela não vai vir com o Drive, porque é uma BIOS nova. Então, vai ter aquela demora de instalar a Drive. É, não veio com o Drive. Ela instalou o Drive. Agora vamos lá para o GPU-Z ver se reconheceu realmente os 12GB. Se ela virou uma 30, 60, 12GB. Lembrando que essa placa é LHR. E está aí. Reconheceu aí os 12GB Samsung. Vamos rodar o Fumac aqui para ver se vai acontecer alguma coisa, se vai dar artefato. Coloquei 6GB, o máximo que dá aqui no ROG. Vamos ver. É, está rodando. Vamos voltar lá para a bancada. Vamos para o Superposition. Vamos ver se a gente consegue rodar. Ou se ficou igual o defeito. Pessoal, já abri aqui. Realmente ela reconheceu 12GB. Ou seja, o mod funcionou. Se essa placa estivesse com chip bom, provavelmente a placa ia ficar ok. Mas eu estou sem esperança. Provavelmente eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Mas vamos tentar rodar. Então é isso aí, pessoal. Já deu a mensagem de crash aqui. Parou de novo. É um chip que está com defeito. A gente vai dar um estudo ali mais aprofundado para ver se consegue alguma solução, ou subindo tensão, ou baixando tensão. Às vezes a gente consegue uma solução nesse sentido, que já fez outras vezes. Mas realmente é um chip com defeito. A gente trocou SK Hynix duas vezes. Agora a gente trocou por memória nova da Samsung, que a gente sabe. Usamos essa memória todas as vezes que a gente usou. Nenhuma vez deu problema. A gente sabe que essa memória é tão boa, é confiável. E o defeito, ele permaneceu, ele continua crashando. A placa era 8GB, a gente converteu para 12. Continua crashando. A única coisa que mudou é que antes acusava o canal C, agora está acusando no modos ali o canal A, tá? Então é isso aí. O mod deu certo, como eu comentei. Se fosse uma placa que estivesse ok, ia dar tudo certo. E provavelmente seria um vídeo aí, final feliz, vamos bem dizer. Mas não é o caso. Mas se a gente descobrir alguma coisa aí de interessante, talvez a gente faz parte 2 aí. Quem sabe com essa placa agora já funcionando. Beleza? Vou deixar o contato aí, se vocês quiserem mandar placa para aumentar a memória, para conserto, para qualquer coisa, a gente está aceitando. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa a sua dúvida, seu comentário, para a gente talvez num vídeo resposta aí, respondê-lo. É isso aí. Valeu. Então galera, hoje já é dois dias depois que a gente gravou e nem tudo está acabado. A placa está rodando, o teste que ela estava crashando. Igual o Paulo falou no vídeo, nós às vezes conseguimos contornar chips com defeito. A gente realmente fez uma análise mais profunda aqui em off, está acabando aqui o teste. E a gente realmente chegamos à conclusão que o chip está danificado. O que acontece? Esse chip aqui, quando vai entrar num render 3D, o próprio chip ele manda um sinal lá para o PWM que aumenta a tensão do Vcore, que é o que alimenta o chip. E aí quando essa tensão sobe, o chip crasha, ele dá os bugs lá que vocês viram. Então o que a gente fez? Isolamos o circuito que faz esse controle. Tipo assim, literalmente tiramos esse circuito da placa, a placa vai trabalhar em uma tensão mais fixa, perto ali de 800 milivolts. Normalmente quando o circuito está na placa, essa placa vai trabalhar em 1.2, 1.3 e por aí. Agora ela está trabalhando no máximo a 800. A gente tem um pouco de perca de desempenho, tá? Essa placa aqui, pelo nosso histórico que a gente tem aqui, ela deveria pontuar mais ou menos ali 2.500, 2.600 nesse teste aqui. Então vocês podem ver que teve ali mais ou menos uns 10% de desempenho ali, tá? Mais ou menos a conta de cabeça agora, talvez seja mais, talvez seja mais. Deu para manter ela 12? E mantemos ela 12. Então assim, apesar da perca de desempenho em um teste que não utiliza os 8, os 12 GB, né? Talvez ali em alguns testes, mesmo capada ali que a gente fez, essa placa ainda vai se manter melhor. Porque assim, esse Superposition, ele não utiliza mais que 8 GB. Então, até os 8 GB de uso, essa placa perdeu 10%. Talvez quando fosse ultrapassar, né? No PCB original, talvez ela teria menos desempenho que ela teria agora mesmo capada. É realmente um teste aí que a gente não vai conseguir precisar e somente o uso do nosso cliente vai confirmar se a placa vai funcionar melhor ou não, tá? Talvez não dê para ver. Vocês podem ver aí que é uma 30, 60 de 8 GB e quando a gente vem aqui perposition, ela virou lá seus 12 GB, né? Então é isso aí, a gente fez o possível aqui, conseguimos solucionar o problema. A gente acredita ali que, assim, o resultado foi satisfatório, que era uma placa que provavelmente poderia ser condenada, até mesmo pela gente, tá? Mas por causa do... a gente acaba estudando aqui, né? No off, vocês acabam não vendo. Mas a gente busca soluções alternativas que não são muito praticáveis, né? Vocês podem ver aí que uma placa ali que vale seus R$ 1.500, R$ 1.300, botou a vida com as devidas limitações, claro, mas fato é que o cliente vai conseguir utilizar. Então, assim, a gente ficou feliz aqui com o resultado, mesmo a placa ficando um pouco mais fraca. Então, vídeo fica por aqui, mais um vídeo aí que deu trabalho de uma placa ali que deu realmente um trabalho para solucionar, mas a gente conseguiu, beleza? Valeu! Tchau, tchau!